Oh, ela chegando body, Vadovi ela quer aparecer Vadovi ela vai quicando gostoso, hoje a tropa hoje quer você Peste eleição, suas amigas dançando, tarde já mano pro meio do combate Vadovi ela tá querendo, bate, bate, bate Vadovi, batando, batu, Vadovi, batando a intenção Vadovi ela é desse gostoso, o bote, o pote, o esqui o pote Vadovi, batando, vamos lá, eu chego a boca Vadovi, batando, batando, batando Vadovi, batando, 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 batando Vadovi ela é desse gostoso, o bote, o esqui o pote Vadovi ela tá querendo, bate, bate, bate Onde é Jentão, meu contorno, eu conto, o avião tá na intenção, Vá novinha, ela desce gostoso, confundiu, Vete a intenção pro Jentão, meu contorno, Vá novinha, joga com a copa dela volado, Manoelão boleto, pás bom, Vá novinha, sapado, eu tô violento, Joga a xerica pra cima, mulher caro, Traigo no outro dedo, Joga a xerica na piroga, sua ponta, Ligando o gordo, te pega sorrindo, Vá novinha, tá ligando com a bruseta, Vá novinha, sai saindo, Onde ti, gente, vai se na all'vinha, uhmodge lá, ai, Conta aí, toque aonde, Então véia com vocês, eu vou começar, Vá novinha,バтер, Só aovinha, vai novinha, guerra, Kata lá, as da cidade, A- haha, Ai, 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 lies, 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 yeah, 流, nature, es Questions, Obrigado.